Oi! Oi gente! Hoje eu tô aqui na porta e eu tô aqui no porta e eu tô aqui no porta e toma. Aqui tá, eu tô aqui na nata porta e toma. Porque a gente é a camininha, mas eu já tô no porta e toma. Se vocês vão abaixando o aplicativo, vocês podem abaixar o aplicativo, ou no Facebook, ou no Facebook. Porque você pode abaixar o seu Pokémon. Você pode abaixar o Pokémon. Olha o bichinho, a gente tem paixão. Você pode jogar de girafa. Você pode achar o Pokémon de girafa. Você pode achar o Pokémon. Olha pra achar o Pokémon de Barbie. Qualquer Pokémon que vocês abaixaram. Tá bom? Eu vou caçar agora o Pokémon. Vamos! Então, tá bom. Vamos lá. 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 bom e aqui tem muita gente pegando pokémon eu vou jogar pokémon é sempre eu tô aqui, eu tô aqui porque ela é bonita meu pai ficou em casa porque ele queria ficar em casa e bebeu um bovino pra ficar bem bom vamos jogar pokémon então ou não? então vamos, pode ir vamos lá 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 ah, ele tá mais um pouquinho pra frente, anda um pouquinho mais pra frente pra ficar perto dele vamos lá 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 Música Música Deixa a postura Ah! Verdade? Pessoal Mas vou carregar aqui Que é o que vocês estão lá Se vocês acharam mais bolinhas, vocês podem achar mais bolinhas. Entendeu? Então, vamos lá! Agora a gente tá aqui, ó. Olha onde a gente achou a bolinha, então vamos achar a bolinha. Tá bom. Não deu certo, é porque é mais pra lá, a gente tem que ir bem pertinho do pouco stop pra conseguir achar. Opa! Deixa eu ver, Ana, onde que é a bolinha pra te ajudar. Um pouquinho mais pra frente, então vai. Eu acho que é aí, Ana. Eu acho que é. E você vai mandar beijinho pras suas amiguinhas ou não? Vamos lá. 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 É assim que você vai caçando Pokémon? Ah, estou pegando o pokebola. Então vamos lá. Deixa eu ver onde que pega a pokebola. Aqui. Então tá bom, vamos lá? Vamos lá. Ah, se a bolinha não está vindo é porque não está perto, tem que andar mais o bolo. Vamos lá. Gente, hoje eu peguei um ojo de pão, eu fui natando esse pão, eu peguei um ojo de bolas e curte o meu canal. Inscreva no meu canal e curte o meu canal. Tchau, tchau, amiguinhos. Na outra próxima a gente joga outro pokebola. Tchau, agora eu vou tomar um orfete. Tchau, tchau. Tchau, tchau.